Bom de Sertanejo e Eduardo Lêner, falando de amor Não, eu não consigo acreditar no que aconteceu É um sonho mesmo, nada se acabou Não, é impossível, não consigo viver sem você Volta e vem me ver, tudo em mim mudou Eu já não consigo mais viver dentro de mim E viver assim é quase morrer Venha me dizer sorrindo que você brincou E que ainda é meu, só verou o seu amor Hoje mais um dia de tristeza para mim passou Nem meu olhar, nada se alegrou Sinto-me perdido no vazio que você deixou Nada quero ser, já nem sei quem sou Eu já não consigo mais viver dentro de mim E viver assim é quase morrer Venha me dizer sorrindo que você brincou E ainda é meu, só meu, o seu amor Eu já não consigo mais viver dentro de mim E viver assim é quase morrer E viver assim é quase morrer Venha me dizer sorrindo que você brincou Que ainda é meu, só meu, o seu amor Que ainda é meu, só meu, o seu amor Eu já não consigo mais viver dentro de mim E viver assim é quase morrer Venha me dizer sorrindo que você brincou Que ainda é meu, só meu, o seu amor Valeu, bom de sertanejo Bom de sertanejo e Eduardo Lener Falando de amor